Pé, 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 Pernambuense, está o Parate, ó dó. A Unimar chegou, chegou com muito amor, e muito bom, ó, dó. Alô, beleza, alô, gente fina, olha aqui a menina não dá colher de chá. Mas eu garanto, é uma loucura, que gostosura comprar na Unimar. Uma tal de dona qualidade, que maravilha, só vendo o que ela é E seu precinho, que baratinho, me arrepiei da cabeça ao pé Pepe, 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 chefe, Pernambueste, está um parafeotó Saúl de mar, chegou, chegou com muito amor, e muito borogodó É um baratinho, tá?